Tarararará Meu glorioso São Jorge O seu cavalo pegou Naquele mesmo momento Pôs o arreio e montou Sua viagem seguiu Na porta do céu chegou E Jesus te atendeu Quando São Jorge bateu E Dali já perguntou Quem bate na minha porta Com tanto desembaraço Eu sou coração de bronze Um valente feito de aço Sou o Jorge O braço forte Sou o seu guarda do espaço Sou valente e peleador E venho pedir ao Senhor Para guiar os meus passos Preciso da sua ajuda Em que triste hora eu digo Com a sua proteção Enfrentarei os perigos E disse Jesus Eu dou És meu anjo És meu amigo Eu vou te dar sete cruzes Com os poderes de Jesus Para prender seus inimigos Eu vou te dar sete cruzes Para a tua salvação Levarás uma na testa Que esta é tua direção Três nas costas Três nas costas Três nas frontes Com a minha proteção E farás como te digo E farás como te digo Que todos teus inimigos Nenhuma força terão Se eles te verem olhos Nunca te enxergarão Com arma branca e corredirão Com arma branca e corredirão Com revólver e munição Quaisquer espécies de armas Nunca te atingirão Tens a mim que te governa E eles com braços E eles com braços e pernas Nunca te alcançarão E foi assim que São Jorge Recebeu lado além Este tão grande poder Que hoje em dia ele tem São Jorge tu me defendas E meus amigos também Me benço com teu auxílio Em nome do pai e do filho Do espírito santo amém Me benço com teu auxílio Em nome do pai e do filho Do espírito santo amém Doati-a-ra Doati-o 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 Agora A CIDADE NO BRASIL